Perdeu-se o respeito de homem para mulher, de mulher para homem. Lá em Paranaíba, uma mulher feriu o homem com um canivete durante uma discussão em um bar. Ah, mas eu sabia que não ia terminar, né? No bar, tomando suco da confusão, que acha que é bonito, dá-me coisa e vai. Aí começa a lavação de roupa. Não vai terminar bem. Alex Santos. É, e um homem de 34 anos foi ferido com um corte no braço causado por uma mulher de 28 anos durante uma discussão entre os dois na noite de domingo, por volta das 23 horas, em um bar localizado na rua Bruno Mariano de Faria, no bairro Santo Antônio, aqui em Paranaíba. A mulher disse aos policiais que o homem teria ameaçado com um revólver. Conforme as informações da ocorrência, a mulher informou à polícia que um homem de camiseta branca abriu uma bolsa e lhe mostrou uma arma, dizendo para ela ir embora do local, ou caso contrário, a sua vida estaria em risco. E, posteriormente, o homem saiu ali do bar. Diante dessa informação, a polícia militar começou dirigências no intuito de localizar o homem e encontrou-o nos fundos de uma escola estadual. Durante a abordagem, os policiais perceberam que ele estava com um sangramento no braço e que ele mencionou que foi uma mulher que o havia lesionado com um canivete após uma briga em um bar. Já com relação à arma, o homem disse que não tem arma. E, diante dessa informação, a APM retornou ao local dos fatos a fim de identificar a autora da lesão e a abordou com um canivete dentro de sua bolsa e ela afirmou ser de sua posse e que usou na briga. Diante do caso, todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia de polícia civil para os demais procedimentos. O homem foi conduzido à Santa Casa da cidade para realizar os primeiros socorros, onde foi constatada duas lesões no braço esquerdo provenientes, então, dessa briga entre os dois.